11 horas e 8 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em tempo com apresentação legítima de Márcia Lasmar e Amaral Augusto, começa mais uma edição do programa agora, o programa da sua comunidade, seja muito bem-vindo e prepare os ouvidos para aquele bom dia que li atiça, li deixa bem para cima e se você estiver longe da TV pode ter certeza que já vai chegar perto a partir de agora então, bom dia Márcia Lasmar Bom dia, Amaral Augusto, bom dia Amaral Augusto, um ótimo dia para você que está aí do outro lado, bom dia Ivan Nascimento Por que toda vez que você fala Ivan Nascimento, você bota a mão assim na testa? Porque toda vez que eu dou bom dia, ele fala um palavrão para mim aqui no meu ouvido É sério? É, toda vez, toda vez, é bom dia Ivan Ainda bem que o telespectador não escuta aquilo que passa nessa comunicação, né? Ainda bem que eles não escutam aquilo que acontece nos bastidores desse programa da comunidade, um ótimo dia para você ainda com a fé da gente Mas no fim todo mundo se entende, viu? Se entende, dá tudo certo no final, a gente pode rir no final Márcia Lasmar, estou com uma dor de cabeça, um negócio assim, acho que estou passando meio mal Tá, Amaral Acho que precisa, inclusive, chamar uma ambulância Ai, Amaral, sai daí, Amaral Não vai vir nenhuma enfermeira, vai vir só médico Não pare uma salva Não, meu filho, olha só essa palhaçada O que está acontecendo comigo? Não, meu filho, sente ali, bebe uma água Pega uma água Cheira a costa da mão Cheira a costa da mão, cheira Cheira a costa da mão A costa, qual que é a costa da mão? Essa aqui Deixa eu cheirar aí Cheira aí Eu só quase quebro o nariz do outro É tão bruxo, cheira aí que chega o nariz, ele virou Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, Marcela, lá para ver se eu melhoro Deixa eu ser cheirido Olha isso, minha gente Olha que coisa, né? Que coisa O Juscelio também está passando mal Isso é da polícia O Juscelio está passando mal também, rapaz Olha, meu amigo Juscelio está passando mal O que houve, Juscelio? Hã? Hã? Na tela? Tama aí Tama aí Tama aí No vídeo Ele estava olhando ali no vídeo Aí não vale, né, Marcela? Poxa Aí não vale Puxa vida Olha, Juscelio e Simi Vou te falar, viu Juscelio e Simi Deixa pra lá Todo isso pra gente começar a falar do nosso Agora Impresso Que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Com todas as notícias de última hora Inclusive os destaques da página 24 E você compra o seu Agora Impresso em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade E ainda concorre a prêmios Você que está vendo aí a capinha do seu Agora Impresso Está vendo ali em cima o... Está vendo ali em cima o número O numerozinho E ali o espaço em branco Que é o espaço que vai ter a combinação do seu número que você vai escolher e tal Pra participar de semanas premiadas 100 reais todos os dias pra você que compra o Agora Impresso De hoje você não precisa nem ganhar, né Você já foi presenteado pela capa do Agora Impresso Então você já pega e guarda com todo carinho Como a Marcela Asmar fez aqui Ela destacou, olha, a capa completinha E tem uma coisa, Marcela Asmar, que está me incomodando um pouquinho Que geralmente o ganhador quando ele chega aqui Ele está chegando com o jornal assim, ó Todo dobrado Isso aqui é um risco, né Isso aqui é um risco que do nada pode acontecer do seu jornal, ó Rasgar Não vou rasgar assim aqui, não Vou rasgar assim, ó Rasgou Rasgou Não vai mais ganhar o prêmio Exatamente Rasurou O jornal tem que estar Rasurou Não vai mais Molhou Não vai Amassou assim, ó Já não vai valer E é por isso que a gente está alertando você Meu Deus, dá bem que a galera Fez um estrago Amassou lá Que legal Olha, você também não pode Você também não pode amassar Deixa eu mostrar como é que não pode amassar Pode amassar, sim O que é que não pode? Olha, você Pode, sim Olha, amassou Já era, gente Amassou Rasgou Já era, gente Já era Aguenta amassar aí, Marcelo Mas não é pouco, não Gente, olha A gente acabou com o jornal Mas esse aqui é porque Esse aqui é o cortesia Exatamente Você não pode fazer isso Mesmo que você tenha participado do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto sorteio Chega aqui, Marcelo Chega aqui Vem cá logo Traz aqui Tá comprando Comprou o jornal ali Já comprou? Cadê? 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 Sabe que tu não concorre, né? Sabe que não pode concorrer, né? Pô, eu tô se tremendo, rapaz E daqui a pouco chega assim Não vem com essa de tu gostou também, não Gostou da capa Tá, agora mostra aqui Ainda bem que você comprou Segura essa aqui Ainda bem que você comprou Que dá pra gente Agora volta lá Volta lá pra te mostrar aqui no detalhe A diferença Hoje é o sorteio número 10, Marcelo Asmar Isso Olha só que bacana Que o Rudy comprou Já tá concorrendo, olha Mas mostra aqui o número do sorteio 10 No seu jornal aí Tem esse numerozinho aí, meu amigo Olha Esse é o número que pode lhe dar 100 reais 100 reais Aliás, hoje Se o ganhador não chegar até a hora do sorteio Vai valer 200 reais E pode dar também Sabe quanto, Amaral? 30 mil reais mais uma moto É o que? É só prestar atenção no que tá escrito aqui Marcos Peguei Pegasse? Mas rapaz Não, meu amigo Joga fora Mostra aqui, Rudy Na palma da mão Na palma da mão O apresentador Era uma vez um mosquito da dengue Esse aqui já não causa mais mal Mas joga a dengue mesmo? Não, ninguém Já foi Joga fora Já foi Depois a gente pisa nele Mostra aqui de novo, Rudy Que bem embaixo do número Tá escrito aqui 26 do 9 Presente Sorteio de 30 mil Mais uma moto zero Tudo bem, diretor? Agora sim Bem embaixo tá escrito isso aqui, viu? Então fique atento É por isso que você precisa guardar muito bem a capa do seu agora impresso Guarda direitinho a capinha Com todo carinho Que nem a gente falou ali Não do jeito que a Marcia Lasmar fez E nem eu Mas eu só expliquei o que você não deve fazer com a sua capa Nós só explicamos o que você não deve fazer Exatamente Porque no dia 26 de setembro Você pode ganhar Rudy, pega aqui, Rudy, teu jornal 30 mil reais mais uma moto Pega aqui teu jornal Obrigado, meu amigo Obrigado, tá? Ficou, né? Não percebeu Ele nem... Ah, Mara, já ficou com a capa 0,1, 0,7, 19 Já era Já era Já era E esse é o agora impresso Que hoje tá concorrendo Aí você tá concorrendo Ao sorteio de 100 reais Se o ganhador de ontem não chegar Você pode levar Você que comprou seu jornal hoje Pode levar 200 reais pra casa Muito bem Tem mais do que pela frente aí, Marcia Lasmar Quando chegamos a 11 horas e 14 minutinhos Classe Tempo Classe Tempo www.classetempo.com.br Você quer anunciar Aquele ventilador Aliás, eu vou te dar uma dica A geladeira Sabe a geladeira? Pode encontrar lá Dá pra encontrar Tá aí Vou vender sua geladeira Não vai comprar Vender coisa nenhuma Porque aquela linha Não tem mais quem quer Tá arrumadinha Tá um chuchu, Mara Aquele gancho Você vai comprar Não tem mais gancho, Mara Olha, você vai entrar No Classe Tempo E também vai comprar Vou comprar Vou comprar uma geladeira nova Pro papito Vou falar nisso A buchada espera Vamos lá E você anunciar Tem que ser uma contrapartida Tem que ter Tem que ter Porque eu tô doida na buchada www.classetempo.com.br Você entra Se cadastra Coloca aquela foto Do que você quer vender Do que você quer O que você tá precisando comprar Você vai encontrar também No Classe Tempo E tem serviços também Que é muito legal O pessoal que é pedreiro Eletricista Diarista Todo mundo aí Que quer oferecer seus serviços Pode anunciar também No Classe Tempo E não paga nada por isso E no Portal Em Tempo também Tem muita informação Marcia Lasmar Exatamente O Portal Em Tempo Você encontra as notícias Você encontra as notícias De última hora aí Tempo real Tudo que tá acontecendo Na cidade de Amaral E ainda encontra os vídeos Do programa agora Do nosso programa da comunidade Do nosso jornal Em Tempo também Do Boletim Em Tempo também Agora do Boletim De Marcia Lasmar Logo cedo A criançada adora Que ela corta o desenho E entra com as informações A Monster High, minha gente Entra a Monster High Pra você Passando informação Olha, você que tá ligado Com a gente hoje No programa da comunidade A gente tem uma surpresa Aliás, eu recebi aqui Uma informação de um telespectador Muito importante Do programa Que ele me enviou Uma conta de energia elétrica Recebi a conta do telespectador Tá aqui, ó E essa conta Tá na minha mão Não por acaso Mas porque hoje Nós temos uma entrevista especial Para falar sobre Economia de energia elétrica No momento Em que a gente vive Uma nova sistemática Das bandeiras tarifárias Exatamente Além das bandeiras tarifárias Ainda aconteceu aí Reajuste Mais um pagamento De um tal De um débito retroativo Que vai ser parcelado Em seis vezes E vai cair aí Na conta de todo mundo Esse telespectador Disse que é especial Porque todos os dias Esse eu garanto pra você Todos os dias Ele assiste ao programa Da comunidade E daqui a pouco Eu vou dizer quem é Por enquanto não Por enquanto ele só tá Preocupado em pagar Essa conta de 390 reais E a gente vai fazer Uma cotinha Vencimento Quando eu venci É 14 de agosto É 14 de agosto 300 Não, tô pensando Em brincadeira Trezentão Mostra aqui A dureza Um detalhe 390 reais Com a bandeira tarifária Eu já falei pra ele Que ele vai bater Que ele vai bater a casa Dos 480 reais Facim, facim, facim Se continuar a consumir 825 kWh Até eu fiquei assustada Agora com essa conta Se continuar assim Vai pros 480 reais E lá de casa Que deu 280 Esse mês Vai pros 300 380 Facim, facim Facim Nossa senhora Sabe o ar-condicionado? Eu vou arrancar Não, não precisa arrancar Vou chegar em casa Eu vou me roubar Desliga o disjuntor Desliga o disjuntor O programa agora O programa da comunidade Já está no ar Transcrição e Legendas Pedro Negri